Esse vídeo pode ser muito frustrante. Há muito tempo eu tento trazer aqui pro canal gameplays de outros jogos da franquia de Pokémon, como Diamond, Pearl, Platinum, os jogos de Alola, X e Y, e sim, de fato algumas delas deram certo. Mas, por que eu não fiz mais? A resposta é bem simples, porque eu sou burro. Tá, isso não é totalmente verdade. Ou talvez seja, ah, mas eu não sou tão burro assim. É que não tenho o console original do Nintendo DS e meu 3DS tá bem capenga. E para esses jogos, eu precisaria recorrer aos emuladores. Eu não sou muito fã de emulador, porque eu não sei bem como configurá-los. E carrego um karma que toda vez que eu vou usar, alguma coisa acontece de errado. Seja problema de configuração, seja saves perdidos, enfim, um milhão de coisas. E bom, eu tentei novamente começar uma gameplay. Uma que sempre quis fazer em HeartGold e SoulSilver. Um monotipo grama. Sempre achei que seria um dos monotipos mais desafiadores em Pokémon. Pois o tipo grama tem fraqueza aos dois primeiros líderes de ginásio. E com as regras que costumo trazer, isso seria praticamente impossível de ser realizado. Talvez apenas com muita sorte. Além disso, no começo do jogo não temos muitos recursos para lidar com esses líderes. tendo que lidar principalmente com a escassez de movimentos. Seja aqueles aprendidos por level up ou por TMs. São poucas opções. Mas com a força de vontade... É, eu não vou contar agora. Vamos ver o que aconteceu. Preparados? As regras. O overlevel é proibido. Jogo definido no modo set. Não posso utilizar itens durante as batalhas como poções. E nem fazer com que meus Pokémon segurem nenhum tipo de equipamento que tragam vantagem em combate. Se todo time for eliminado numa batalha, o desafio acaba. O jogo escolhido foi Pokémon SoulSilver. Pelo motivo de... Era a única run que eu tinha. Depois do Professor Carvalho se apresentar, faço a escolha do gênero do meu personagem. Como sempre. E dou o nome de Flora. Eu tenho quase certeza que já fiz isso antes aqui no canal. Assim que tem o controle do jogo, faço as alterações das configurações. Principalmente alterando pro modo set. O modo set é uma configuração de batalha que altera a forma como você enfrenta os treinadores. Quando você joga no modo set, após derrotar um Pokémon do oponente, você não terá a opção de trocar seu Pokémon antes que o próximo Pokémon do oponente seja enviado pra batalha. Isso significa que você terá que continuar a batalha com o Pokémon que já está em campo. A menos que você decida trocá-lo durante o seu turno. O que pode deixar seu Pokémon que acabou de entrar vulnerável a um ataque. O modo set aumenta a dificuldade das batalhas, pois não permite que você prepare um Pokémon específico pra enfrentar o próximo adversário. Isso requer mais estratégia e planejamento durante as batalhas. Saindo de casa, sigo para o laboratório do professor Helm, enquanto tenho a estranha sensação de ser observado. Aqui posso escolher o Pokémon Nabu como companheiro. E, é, chicoritas não costumam ser aliados tão bons assim por aqui. Mas eu sou meio do contra e gosto de jogar com ela. Decidi batizar meu Nabu de Floriano. Com o Floriano, não faço nenhuma batalha, até encontrar o professor Carvalho. Ah, e aí? O que vocês dois estavam fazendo aqui sozinhos numa cabana tão afastada da cidade? Ah, esquece, não é da minha conta. Retornando pro laboratório, encontro esse moleque aí, que mais tarde decido chamá-lo de Donatel. E fazemos nossos Pokémon cair no soco no meio da estrada. E depois de quatro fracas investidas no meu Pokémon Nabu, derrotamos o Sindacuil. Quando não tem golpe de fogo, nem parece um desafio tão difícil assim. Depois de um baita rolê por Jotô, é que me ensinam como capturar um Pokémon. Coisa que nunca soube fazer. Muito obrigado pelo tutorial, Ethan. Jamais conseguiria sozinho. Agora, um expert em captura de Pokémons, posso capturar um Bellsprout. Que enfraqueço com dois Tackles. E uso uma Premier Ball. Dou o nome de Tulinho, pro boca de caçapa. Com um Bellsprout e um Chicorita, posso desafiar o primeiro líder de ginásio. Não tem muito o que eu possa fazer. Então, devo contar com a sorte. Mais do que isso, eu preciso entrar com os níveis no limite do aceitável pro Overlevel. E pra quem acha que Overlevel é uma besteira, tenho que discordar. Afinal, só assim um desafio pode ser possível de fato. Faulkner e seus voadores. Socorro, não posso fugir. Fico muito em dúvida do que fazer com Tulinho. O medo de errar o pó do sono é grande. Mas não havia outra saída. PJ dorme. Amém. E Tulinho bate bem forte, me aliviando imensamente. Mas só consegue derrubar no segundo movimento. Eu juro que nunca tive tanto medo de um pedioto na minha vida. Ele evoluído. E eu com um Tenga. E um Nabu. Minha nossa. Que time errado que é esse. Tulinho tenta fazer dormir e erra. É. Era óbvio que isso aconteceria. O pombo é mais rápido que Floriano. Mas, pelo menos, conseguimos fazer com que se envenene. Enquanto o veneno tira lentamente seu HP, ataco com fracos Razor Leafs. Pedindo aos céus por um crítico. Enquanto o pedioto recupera HP a toda rodada. Quando o crítico vem, mais recuperação. Pedioto deixa Floriano com apenas dois pontos de HP. Mas, por sorte, eu estava preparado com sínteses. E também recupero o HP do meu Pokémon. E insistindo nessa recuperação, a pomba cai sozinha no envenenamento. Eu não acreditei que deu certo. Acho que nada mais pode dar errado. O pior já passou. Ou será que não? Antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Posto dois vídeos por semana com análises de times completos, listas e gameplays com os mais variados desafios. Ah, e se estiver gostando, não deixe de dar aquela curtida e, se possível, aquela hypada para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Encontro um Hopip para ser meu novo companheiro de equipe. Depois de desistir de deixá-lo com o HP crítico para facilitar a captura, jogo uma Heal Ball e pego de primeira. Seu nome é Dandelion. Bem básico. Me jogo dentro do poço dos Slowpokes e vou ajudar o velho a lidar com os Rockets que estavam lá dentro. Principalmente, batalhar contra o Proton, um executivo da equipe. Seu primeiro Pokémon é um Zubat, que não passa nenhuma rodada dormindo. E Tulinho tem que lidar no seco. Foi fácil apenas pela diferença de nível. Caso contrário, acho que eu levaria um Sacode. Koffing dorme enquanto consigo acertar. Mas no fim das contas, deu bom. Era um fraco oponente. No nível 16, Floriano evolui para Bayleaf. Não é mais um Nabu. Agora parece uma Saurópoda. É, vou respirar fundo porque é hora do Bugsy. Se antes estava ruim, agora vai piorar. Bugsy começa com o terror de lâminas. Scyther. E o turn pode ser um grande problema. Pois além do fato de forçar uma troca de Pokémon, tem um dano bem pesado do tipo inseto. E o único Pokémon da minha equipe que não recebe duas vezes esse dano é o singelo Hoppip Dandelion. Lear pode complicar ainda mais as coisas diminuindo as defesas, que já não são tão boas assim. Focus Energy pode ser uma faca de dois gumes, elevando a chance de crítico dos próximos ataques, mas não é uma certeza. Quick Attack pode finalizar qualquer Pokémon com alta prioridade. Mas isso não muda muito, quando todos meus Pokémon são absurdamente lentos. Começo envenenando e confiando toda a continuidade desse desafio no dano contínuo. Forço uma troca pra preservar Hoppip e mando Bayleaf esperando um crítico do gafanhoto. Mas ele apenas diminui a defesa, menos mal. Mas o próximo golpe vai ser pesado. Então prefiro arriscar recuperando HP e confiando o dano exclusivamente ao veneno, já que os golpes de grama causariam apenas um quarto de dano. Ele usa novamente Lear. E prevendo o uso de U-Turn, que era praticamente certo, troco para Dandelion, que é o que mais tem chances de resistir. Dito e feito, Kakuna entra. Esse pode não parecer perigoso, mas possui Poison Sting, que além do dano causado pode envenenar meus Pokémon. E não posso deixar isso acontecer, preciso de outra troca. Mas antes, preciso recuperar um pouco de HP com síntese. Dessa vez, mando Tulinho, que não corre o risco de ser envenenado. E com Cut, é o único que pode causar maior quantidade de dano direto. Kakuna recupera seu HP. Isso foi ótimo, porque não queria deixar isso acontecer com Sighter. E com mais três cortes, Kakuna sucumbe. Um a menos, faltam dois. Sighter volta. Arrisco uma troca para Floriano tancar o provável golpe. Aos poucos, o veneno vai tirando o HP do gafanhoto. Quanto mais turnos eu segurar, melhor. Troco para Dandelion, que recebe um Quick Attack. Sighter come sua Citrus Berry, recuperando parte do seu HP. E Buxy não tem mais nenhum método de cura. Preciso apenas segurar mais tempo. Faço outra troca para Floriano. Hoppip não aguentaria o provável U-Turn, que se concretiza. Com Metapod em campo, tenho um pouco de tempo para recuperar o HP de meus Pokémon. Com a ansiedade no talo, troco para Tulinho. Mas esqueço que não tem como recuperar seu HP. Então ataco até deixar a vida do Cazulo crítica. Dandelion volta. Recupero seu HP o máximo que posso. Volto com Tulinho, que erra o Cut. Inacreditável. Mas na segunda tentativa, acaba com Metapod. Falta apenas um. Bellsprout, com apenas 17 pontos de HP, não pode fazer muita coisa. A não ser cair para um simples Quick Attack. Mas pelo menos, mais do HP do Scyther foi consumido. Dandelion volta. Só preciso segurar duas rodadas. Por isso, apenas escolho Síntese. Ao invés de atacar, simplesmente usa Focus Energy. E não resiste ao fim da rodada. Essa, sem dúvidas, foi uma das batalhas mais tensas que já tive em Pokémon. Nem na época que me arriscava jogando no competitivo de X e Y, minha ansiedade bateu tão forte. Não foi a primeira vez que tentei. Tentei outras duas, que não tive sucesso, lá no ano passado. Mas agora, eu consegui. Posso finalmente continuar. Ah, como recompensa, Dandelion evolui para Scyplum. Agora, tudo começa a ficar mais fácil. Posso, inclusive, capturar um Paras, que... Esqueci completamente da sua existência e sua captura poderia ter me ajudado no confronto anterior. Seu nome é Paulo. Eu poderia pegar também um Odish. Mas eu não quis. Pois acredito que ele tem muitas similaridades com Bellsprout. Então, acabei descartando sua entrada para dar espaço a outros. Preciso enfrentar a líder Whitney, dos normais. Terror de muitos jogadores. Mas eu acho que o grande problema seria trazer o inicial do tipo fogo aqui para lidar com os rollouts da Mewtank. Croconall e Bayleaf não costumam ter tantos problemas. Encontro a líder na torre de rádio. Mas antes de seguir, prefiro upar um pouco meus pokémons. Claro. Mas... É. Não tem problema nenhum com o vídeo. O jogo simplesmente travou. Eu não conseguia fechar o emulador. Tive que forçar o seu encerramento. E quando voltei... Simplesmente, um save antigo apareceu no lugar. Eu não sei dizer bem o que aconteceu. Tentei de todas as formas recuperar. Vi se tinha algum save state no lugar. Mas eu não costumo usar save states. Uso sempre o salvamento do próprio jogo mesmo. E sim, eu salvo demais, tá? Às vezes, eu salvo duas ou três vezes. Resident Evil que o diga. Eu faço tantos salvamentos porque sempre tenho que parar para fazer alguma outra coisa. Trabalhar ou algo do tipo. Alguns seguidores me falaram que já passaram pelo mesmo problema. E que até tem muitos congelamentos nesse emulador. E foi assim, sem mais nem menos, que falhei no meu desafio monotipo grama em SoulSilver. Mas isso, apesar de frustrante, me deu mais vontade de continuar. E eu prometo, assim que encontrar alguma forma segura de trazer esses jogos, trarei com as mesmas regras. E quem sabe, algo mais. É, na verdade, não ia trazer esse vídeo aqui para o canal. Pois na minha cabeça não fazia sentido trazer essa frustração para cá. Mas o pessoal no Instagram me incentivou a contar o que aconteceu. E foi exatamente isso. Talvez, isso seja uma resposta àqueles que sempre me pedem para trazer os jogos de DS aqui para o canal. E não trago por esse tipo de coisa no geral. Mas vou corrigir esse problema logo. Pois adoro HeartGold e SoulSilver. E tenho muitas e muitas ideias de desafio para esses jogos. Todos os jogos da quarta geração. Então, é isso. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.